Deu pra entender o que a gente vai fazer e a estrutura básica do Web2Pi. Se alguém tiver alguma dúvida aí, só falar no chat que eu vou dar uma parada aqui. Agora eu vou mostrar como é que vai ser a estrutura desse aplicativo. O que eu já deixei mais ou menos montado aqui no repositório que está lá no GitHub, pra quem quiser clonar aí. Então, o nosso aplicativo está aqui dentro da pasta curso julho 2012. Tem lá o Web2Pi. Por que eu coloquei o Web2Pi inteiro aqui, não só o aplicativo? Porque a gente vai mexer em rotas. Então, rotas, como é um arquivo que fica aqui, nessa raiz, eu precisei colocar o Web2Pi inteiro. Aí você já baixa com tudo aí, não precisa se preocupar com versão, com nada disso. Dentro de applications, tem um aplicativo chamado e-commerce. Então, estrutura básica do nosso aplicativo de e-commerce começa em models. Então, aqui em models, eu criei uma estrutura de models, como eu já falei pra vocês. Isso aqui vai do seu gosto. Você não precisa nomear os models do jeito que eu nomeei aqui. Você pode, inclusive, como é em ordem alfabética, colocar números antes. Então, você coloca 0, 1, 2, 3, pra você controlar a ordem de execução dos models. Eu chamei assim porque é um nome que tem sentido, e aí acaba ficando na ordem de execução que tem a ver com o aplicativo que a gente vai fazer. Então, aqui no App Settings, a gente vai criar os objetos de configuração, definir os settings pro banco de dados, autenticação e-mail, criar várias coisas que tem acesso global, né? E importar funções também que tenham sentido no aplicativo inteiro. A gente vai ter o Database, que a gente vai conectar no banco de dados, e fazer os settings das opções dessa conexão. A gente tem aqui o Data Model de Application. Então, no Data Model de Application, a gente vai colocar nossa camada de autenticação, nosso objeto de envio de e-mail, nosso objeto de criação de web service. Vamos criar classes, funções também aqui dentro, se for preciso, né? Definir a autenticação e definir também o envio de e-mail. Colocar lá o nome de usuário, uma senha, essas coisas. Aqui no Data Model de Objects, a gente vai criar os objetos do nosso sistema. Então, os objetos do nosso sistema são o quê? Os objetos da loja virtual. Então, aqui vai ter categoria, produto, pedido e os itens do pedido. Eu vou optar por desenvolver os objetos em inglês. Então, o nome dos objetos fica em inglês. E até as strings, os textos que a gente vai usar no aplicativo serão em inglês. Porque depois a gente vai usar a tradução para poder ter uma versão em inglês, uma em português e vocês verem como é que funciona a parte de tradução. Então, é uma tabela de categoria, de produto, de pedido e de itens de pedido. Então, basicamente serão essas as tabelas desse aplicativo. Os usuários, como eu falei para vocês, ficam aqui no Data Model de Application. Porque a gente vai usar a camada de autenticação e controle de acesso do Web2Pi, que já tem tabela para usuários e grupos. Tá ok? O que mais? Ah tá, e aí aqui embaixo, depois a gente tem os validators. Então, vai ser o último modo a ser executado. Tem os validadores da tabela. A gente dizer o que é válido ou não em cada campo. Computations, que são campos que são computados automaticamente, toda vez que um dado é inserido. Os widgets de formulário. Então, como que a gente quer que esses objetos sejam exibidos no nosso formulário. Por exemplo, um campo de texto, a gente pode colocar um editor HTML. Então, é um widget diferenciado. A visibilidade. Então, a gente define se um campo de uma tabela pode ou não ser visualizado num formulário. A gente vai criar campos virtuais, que são campos computados, que existem somente quando aquela tabela é exibida. Funções para os formulários serem validados. E validador customizado. Então, aqui no validador customizado, a gente pode criar um validador para verificar CPF, por exemplo. Coloca aqui a regra do CPF. A gente pode verificar se o código de barra está ok, se é um código de barra válido para o produto. Então, esse tipo de coisa a gente cria aqui. Então, estrutura de model. Estrutura de controller, a gente vai ter um controller chamado API. Então, eu já deixei pronto aqui o básico do controller API. API é para a gente integrar com os parceiros. Então, aqui a gente vai ter um web service para retornar tanto XML, RPC, SOAP e também JSON. Então, é XML, JSON e SOAP. Basicamente, esses três tipos aí. E basicamente vai retornar uma tabela. Então, recebe argumento, retorna uma listagem de produtos. Então, isso aqui é a estrutura básica do Web2Py para trabalhar com o web service. A gente vai ter a home, né? Nossa página inicial. Ali, o controller que vai ser o padrão, que vai substituir o default. Então, vai ter o index, que é a página inicial. Lista todos os produtos. Cria uma área de produtos em destaque. E uma galeria de produtos. A gente vai ter a função de user, que vai ser usada com a camada de autenticação do Web2Py, para a gente ter login de usuário, logout, registro, perfil, relembrar a senha, alterar a senha. E também aqui a gente vai ter o controle de acesso. Então, se requer senha, se requer permissão ou se requer participação num grupo. Então, tudo isso vai estar na camada de autenticação. E isso aqui é a estrutura básica do Web2Py para gerar isso para a gente. A gente não tem que desenvolver tudo isso do zero. E aí tem uma outra função chamada download, que serve para a gente acessar arquivos que foram feitos upload. Quando a gente fizer o upload lá, cadastrar um produto e colocar uma foto, a gente vai ter que usar essa função de download para conseguir chegar até essa foto. Porque a foto pode ser gravada dentro do banco de dados ou numa pasta protegida. A gente vai ter o controle de produto básico. Vai ter lá a função para exibir o produto, para buscar produto, listar produto, editar produto e criar novo produto. De pedido, onde a gente vai poder listar os pedidos que já foram feitos. E a gente vai ter também aqui o carrinho de compras. Exibir o carrinho de compras, remover o item do carrinho de compras, limpar o carrinho de compras e fazer o checkout. Que é pegar aquele carrinho e transformar ele num pedido. O que mais aqui? Ah tá, e categoria? Basicamente vai ser só um grid para listar e administrar as categorias. Então, esses são os controllers. E aí, para cada um desses controllers, a gente vai ter aqui as views respectivas. Que eu não criei ainda. Que cada um deles vai ter que ter um template HTML para ser utilizado na hora de exibir. Então, por onde começaremos? Começaremos pelo model. Acredito que na aula de hoje, a gente vai falar agora basicamente de acesso a dados, queries e models de dados. E aí, na aula que vem, a gente vai implementar o layout. Hoje, vamos falar mais de código mesmo. Parte de layout vai ficar para depois. Então, começando aqui do nosso app settings. Então, o que acontece? O Optipy tem um objeto bem legal que se chama storage. Esse objeto funciona como um dicionário. Então, para que ele é usado geralmente? Para criar objeto de configuração. Como assim? Você quer criar um local único, onde você coloca configurações do seu aplicativo. Todas as configurações do aplicativo que você vai precisar usar. Você poderia criar um monte de variável aqui. Como faz, por exemplo, o Django. O Django tem um arquivo chamado settings.py. E ele coloca variáveis aqui dentro. Por exemplo, ele coloca lá, string de conexão com banco de dados. Então, eu teria uma variável chamada string banco. E aqui eu coloco a minha string de conexão. Aqui no Web2Py, a gente costuma usar o objeto storage. Que ele é como se fosse um dicionário. É como se a gente estivesse vindo aqui e criando um dicionário. E nesse dicionário, a gente vai colocar chaves. E os valores serão utilizados para a gente acessar e fazer a configuração. Mas o objeto storage funciona de um jeito um pouco diferente. Deixa eu mostrar como é que ele funciona aqui. Primeira coisa, o objeto storage não está no environment. Ou seja, ele não é importado automaticamente. Então, a gente tem que vir aqui e fazer assim. FromGroom.Storage.Import. E a gente pega lá a classe storage. É uma classe com S maiúsculo. Então, pega aqui a classe storage de dentro do Groom.Storage. É a mesma coisa que um dicionário. Então, eu vou criar aqui um objeto chamado config. E vou dizer que o config é igual a um storage. Seria o mesmo que eu vir aqui e dizer que o config é igual a um dicionário. Basicamente, a mesma coisa. Qual que é a vantagem de usar o storage ao invés de usar o dicionário? A vantagem é que o storage segue o princípio do Web2Py de que tudo tem que ter um valor default. Para evitar que você tenha erros dentro do aplicativo. Então, o que isso quer dizer? Vou dar um print aqui mesmo só para vocês verem como é que funciona. Se eu utilizo o storage e eu vier aqui e fazer assim. Print.config.db E executar. Pera aí. NoModuleGroom.Storage Ah, tá. É por causa da minha raiz aqui. Pera aí. Deixa eu fazer. O que aconteceu aqui? Como eu não estou executando o Web2Py. Eu não estou dentro do ambiente de execução do Web2Py. Eu estou sem acesso ao Gloom. Porque, como eu falei para vocês, tem coisas que só existem dentro do ambiente. Então, qual que seria a minha opção aqui? Só para eu mostrar para vocês o debug disso, como é que poderia funcionar. Eu poderia importar o sys. E dizer assim. Sys.path.insert. Na posição 0. E aí eu coloco o caminho que eu estou querendo inserir lá no sys. Tá. Então, o caminho que eu quero inserir lá é . . . barra. Que eu vou estar aqui dentro do e-commerce. . . . . barra para eu voltar para applications. . . . . barra Web2Py. Tá. E lá dentro vai ter o Gloom. Vamos ver agora se vai rolar. Web2Py. . . . barra Goom. Deixa eu achar aqui o storage. Só para ver se está tudo ok. Storage. Está aqui. Está tudo certo. Aqui é a classe storage. Então, deixa eu voltar. Deixa eu colocar o caminho completo. Que aí vai ficar mais fácil. Quando a gente coloca caminho completo A gente costuma usar esse R aqui Que esse R aqui é o seguinte Ele é raw Ele diz que a nossa string é uma string crua Não tem escape de variáveis Então eu posso colocar caminho aqui Então C dois pontos Barra Users Barra Rocha C Bruno Barra julho 2012 Barra Curso de julho 2012 Barra Web2py Vamos ver se agora vai dar certo Beleza, deu certo Então ele conseguiu importar E Coloquei aqui o Web2py no caminho Porque eu estou executando esse script fora do ambiente Só fiz isso para poder executar fora do ambiente E aqui Eu estou Importando de dentro do glue O objeto Notem que quando eu criei aqui Config FIG igual a storage E eu dei um print config.db Ele me retornou noni aqui embaixo Está vendo Essa mensagem de erro que dá aqui em cima Eu já comentei com vocês No handler founded for logger Significa o seguinte Que no Windows Para você conseguir fazer com que o log do Web2py funcione Tem que instalar uma extensão Essa extensão Essa extensão chama-se PyWin32 Então para quem usa o Windows Depois eu aconselho a instalar Eu não instalei ela aqui porque Na verdade a gente não vai usar ela Essa extensão aqui Ela só serve Para você Se você quiser usar A ferramenta de log Do Web2py Que Opa Perdi aqui o URL E para você poder utilizar o Chrome do Web2py Que é um negócio também que a gente não vai usar Eu vou mostrar Como é fazer agendamento de tarefas de outro jeito Mas é útil ter essa extensão aqui Para quem utiliza o Windows Colocar o link aqui para vocês também É só baixar o executável e instalar Essas mensagens de erro deixam de aparecer Mas notem que quando eu fiz config.db Ele me retornou noni aqui embaixo Está vendo? E o storage é como se fosse um dicionário Eu poderia vir aqui e fazer assim Config E acessar a chave db Então ele retorna noni também Por que ele retorna noni? Porque ele é do tipo storage E o tipo storage quando não encontra uma chave Ele retorna noni Se isso daqui fosse um dicionário O que que ia acontecer? Quando eu tentasse pegar o db lá Ele ia dar um traceback Está vendo? Quem errou db Não existe uma chave chamada db lá dentro Então a vantagem de usar o storage em vez do dicionário É que o dicionário O storage quando não acha um objeto lá dentro Ele retorna noni Para que isso daqui é útil? Para você poder testar Se tem, se não tem Não tem que ficar fazendo tratamento de exceção Então para esse caso específico De configuração É útil utilizar o storage Então FromGloon.storage Import storage Config Config igual a storage Ok Isso que eu fiz aqui em cima Você não vai precisar fazer Tá? Esse do import sys aqui Por que você não vai precisar fazer? Porque quando estiver executando O Goon já vai estar no ambiente Tá? Isso aqui foi só Para eu mostrar isso durante o tempo de execução Eu posso até Comentar esse Esse código aqui Então temos aqui um objeto de configuração É Dentro desse objeto de configuração Eu quero ter outros storages Tá? Por que? Porque aqui dentro eu quero Ter Subdivisões Para eu configurar cada coisa do meu aplicativo Tá? Então eu quero ter aqui Um cara chamado DB Que vai ser um outro storage Então imaginem que é um dicionário Cheio de dicionários dentro Tá? Então eu quero configurar meu banco de dados Eu quero configurar meu envio de e-mail Tá? Eu quero configurar a minha camada de autenticação Então basicamente eu vou ter Esses objetos dentro do storage Tá? Se eu vier aqui e der um print Config Só para vocês verem como é que está o config Deixa eu voltar aqui em cima Tá aí o config Notem que o config é um dicionário Que tem o objeto mail Tem o objeto DB E tem o objeto de autenticação Tá? Então agora aqui embaixo Eu posso continuar A definir As minhas Configurações do meu aplicativo Tá? Então quais são as configurações dele É Eu venho aqui e faço assim Config.db.uri O que é uma URI de banco de dados? Uma URI de banco de dados É o endereço Onde o banco de dados está localizado Tá? Então para você saber Qual que é a URI de banco de dados Que você vai usar Tem que ver primeiro Se você vai usar SQLite MySQL PostgreSQL Oracle Qual banco que você vai usar O Web2Py tem suporte nativo A 15 plataformas de banco de dados Tá? Então aqui no Web2Py.com.br Database Abstraction Layer Tem o O capítulo inteiro Explicando como é que o acesso a dados Funciona no Web2Py E aí aqui a gente tem as Connection Strings Que são as URIs Tá? Essas que estão aqui São as estáveis Tá? São aquelas que já estão testadas E funcionam bem O que a gente tem também São os adaptadores Que não estão estáveis Tá? Estão em beta Esses adaptadores São por exemplo Para o MongoDB CautDB Teradata SAPDB E tem alguns outros Já tá Tem o IMAP também Que é para você utilizar Uma conta de e-mail Como banco de dados E tem também O adapter para o Google Docs Se você quiser usar Uma planilha do Google Docs Como banco de dados Mas esses ainda estão em teste Tá? Os que funcionam Estão 100% testados São esses que estão listados aqui Então SQLite MySQL Postgre Microsoft SQL Filebird Oracle E assim vai indo E essa string de conexão É o que a gente vai definir Lá no URI Tá? É onde define O local do nosso banco de dados Quando vocês colocarem O aplicativo aqui No Python Anywhere A gente vai ter Um banco MySQL lá Tá? E aí esse banco MySQL A gente vai usar Para É... Para fazer o deploy Do aplicativo aqui E as nossas tabelas Vão ficar no MySQL Aqui em tempo de desenvolvimento A gente vai usar o SQLite Tá? O que é o SQLite? É um banco de dados Que já vem com Python E esse banco de dados Ele funciona com o sistema De arquivos Então quando a gente Criar o banco de dados Utilizando SQLite A gente vai estar É... Criando na verdade Um arquivo E todos os dados Ficam lá dentro Tá? E o próprio Python Já tem a tecnologia Para fazer o acesso Então eu vou chamar isso daqui De e-commerce .db Tá? Então Essa aqui é a string de conexão Com o banco de dados Aqui na documentação Você pode ver Que A DAW A camada de autenticação Ela recebe outros parâmetros Como por exemplo O connection pooling É... O que é o connection pooling? Toda vez que o usuário Faz um request O Web2Py Vai tentar conectar A esse banco de dados Tá? Então Para o SQLite Não faz sentido Porque não existe conexão TCP Com o banco de dados E sim A um sistema de arquivos Mas quando você está Em uma engine De banco de dados Como o MySQL Ou Postgre Ou qualquer um desses outros Existe um socket Que é aberto Que é uma conexão Entre o seu aplicativo E o banco de dados Quando você tem muitos usuários É bom evitar Que muitas conexões Sejam abertas Porque Isso pode sobrecarregar O banco de dados Então o que a gente faz É um connection pooling A gente abre Por exemplo Dez conexões E elas ficam abertas Nesse pooling Cada usuário novo Que chegar Pega uma conexão Que estiver disponível E que já estiver aberta lá Tá? Geralmente Dez conexões É o suficiente Para você Ter aí Milhares de usuários Porque o acesso É muito rápido Tá? Então primeiro Faz o request Acesse o banco E aí já é liberada Essa conexão Para o próximo Que já está acessando Em seguida Então o número dez É um número bom Para o connection pooling Então essa variável Do connection pooling A gente passa aqui Na hora que criar O objeto de DAW Ela é o pool size Tá? Como a gente está usando O SQ Lite O pool size dele Pode ficar zero Tá? Só que dependendo do banco Aí se for algum outro Eu aconselho utilizar O número dez Tá? Se for utilizar Mais de dez Aí você vai ter que garantir Que tanto O seu banco Está configurado Para aceitar A abertura De mais conexões Quanto O seu servidor Tenha bastante Memória RAM Para segurar Essas conexões abertas Tá? Então É... A URI Endereço que vai ser conectado Pulse size Quantas conexões Estarão abertas Ao mesmo tempo Ok? É... Aí tem uma série De outras coisas úteis Que a gente pode configurar Na hora de conectar O banco Tá? Então a gente tem Por exemplo É... Uma opção Que é Fazer Deixa eu voltar aqui em cima Fazer com que o App2Pi É... Trabalhe com As falhas De conexão Tá? Então se o App2Pi falhar Uma conexão Sei lá Se o banco de dados Está fora Por algum motivo Ele vai tentar conectar Cinco vezes Tá? É... O que você pode fazer Ao invés de utilizar Uma única URI Uma única string De conexão Você pode utilizar Várias strings De conexão Tá? Você pode passar Uma lista De strings De conexão E aí o App2Pi Vai tentar conectar Na primeira Se ele não conseguir Ele vai tentar Conectar na segunda Se ele não conseguir Ele tenta na terceira E aí ele vai indo Com Todas as que você passou Tá? Então esse Essa variável de URI Ela pode ser Uma string única Ou você pode criar Uma lista Tá? Que tenha aqui Por exemplo Outra string De conexão Lá com o seu servidor Né? O endereço de IP dele Usuário e senha Você pode ter aqui Outra string de conexão Que vai lá no post Com SQL E aí vai indo Tá? Então URI pode ser Uma Ou várias Strings Se ele não conseguir Acessar o SQLite Ele tenta cinco vezes Na sexta vez Ele tenta o MySQL Se ele tentar cinco vezes No MySQL E não conseguir Na sexta vez Ele tenta o Postgre Até a hora que ele falha E aí ele vai te dar um erro Dizendo que não conseguiu Conectar em nenhum banco Tá? Quando que isso aqui vai ser útil? Em primeiro lugar Vai ser útil Quando você Quiser É Quando você tiver Uma estrutura De bancos Com replicação Tá? Então por exemplo No MySQL Tem uma estrutura De replicação Que você configura Lá no banco Né? E você pode ter Por exemplo Dois masters Então eu tenho Dois masters Que estão ativos E faz balanceamento De carga Eu aceito Sem conexões No primeiro Sem conexões No segundo Sem conexões No terceiro E vou balanceando Isso daí Fazendo o que a gente Chama de round robin Esse round robin Esse balanceamento De carga O Web2Py Tem suporte nativo Tá? Obviamente que isso tudo Depende de como O seu banco Tá configurado Tá? Então o que acontece Você coloca aqui No MySQL O endereço Do servidor 1 Tá? Então barra server 1 Arroba tal total Vai conectando Quando chegar Na conexão Número 100 O MySQL Vai dar um erro Vai dizer Olha Não consigo mais Aceitar a conexão Tá? Já Já não Não estou aguentando Aí você coloca O segundo master Aqui Como O outro parâmetro Ou a outra E-SIM de conexão Aí o Web2Py Conecta no próximo banco Automaticamente Depois das tentativas No primeiro Tá? E aí você Consegue fazer Esse balanceamento Básico aí Utilizando mais De um servidor De banco de dados Ok? Não é muito comum Fazer isso daqui Porque geralmente Quando você está Hospedado na nuvem O seu provedor lá Ele já faz O balanceamento Intérino Para você Tá? Então a Linode Tem lá o Linode Balance Ele já Você coloca Você coloca só Uma string De conexão E eles se viram Para balancear A carga Para você Tá? Mas em algum caso Isso aqui pode ser útil Fazer desse jeito Uma outra coisa Que você pode fazer Deixa eu voltar Ao normal aqui É ter mais de um banco De dados Então a sua aplicação Você pode acessar Dois bancos Ao mesmo tempo E você pode fazer A distributed transaction Tá? Tem uma operação Que é o seguinte Toda transação Que eu fizer Eu posso fazer Ela distribuída Em mais de um banco De dados Então digamos Que eu tenho Banco 1 E tenho Banco Decap Eu me conecto Aos dois Toda vez que eu fizer Um insert Numa tabela Eu faço insert Na tabela dos dois Tá? Toda vez que eu fizer Um update Faço update Na tabela dos dois Toda vez que eu fizer Um select Eu posso fazer Eu escolho Qual dos dois Que eu vou fazer o select Tá? Então Mas na hora de alterar Dado A transação Ela pode ser feita Distribuída Tá? Em um ou mais Banco de dados Ao mesmo tempo Tá? A vantagem é que Tudo isso daí É feito em transação Você pode por exemplo Gravar os pedidos Num banco E os itens do pedido Em outro E usuários em outro Dependendo do tamanho Da sua estrutura E aí na hora De você fazer o commit Você faz isso Com Um commit distribuído Tá? Então ele tenta Gravar o pedido Tenta gravar os itens Se der erro nos itens Ele sai fazendo Rollback Em todas as outras Transações Voltando Que isso também Não é uma coisa Muito comum Isso é uma coisa Que de repente Vai ser usada Só se você desenvolver Um aplicativo Que tenha Muitos acessos Tá? Então Sei lá Você vai fazer Uma rede social Tipo facebook Você vai ter que ter Uma estrutura De commit distribuído E tudo mais Tá? Mas aí já sai um pouquinho Do nosso escopo aqui Porque obviamente Quando você tiver Um aplicativo Muito grande Você vai ter que ter Alguém aí Que vai ser responsável Somente por Performance Né? Então essa pessoa Vai ter que Refinar essas configurações Mas é bom você saber Que existe Outra coisa útil Que tem na DAO É o Reserved Keywords Tá? Então o Reserved Keywords É o seguinte Tem uma chave Chamada Check Reserved E a gente passa Quais são os bancos De dados Que a gente quer Checar isso daí Por quê? Imagine que no nosso banco A gente queira Nomear uma tabela E dar o nome Dessa tabela Por exemplo De Select Tá? Então a gente vai Criar uma tabela E essa tabela Se chama Select Dependendo do caso Você vai conseguir Tá? O SQLite Por exemplo Ele vai deixar você Criar uma tabela Chamada Select A tabela vai existir lá Mas quando você Fizer um Um comando De Select Nessa tabela Você vai ter o seguinte Select Asterisco From Select E aí nessa hora Vai dar um erro Tá? Por quê? Porque Select É uma palavra Chave Reservada Daquele banco De dados Que é o comando Utilizado para selecionar Todos os registros Tá? Mesma coisa Se você quiser Chamar a tabela De Update De Insert De Insert E tudo mais Então para evitar Que isso aconteça A gente coloca Aqui na nossa configuração O Check Reserved Tá? Então Check Reserved Check Reserved Ele é uma lista Ele é uma lista Então a gente pode dizer Quais são os bancos Que a gente quer checar Palavras reservadas Tá? Para quê? Para ele não permitir Que a gente nomeie Nossos objetos Com essas palavras Então ele não vai deixar A gente criar uma tabela Chamada Select Um campo chamado Update Esse tipo de coisa Tá? Então ele vai dizer Para a gente Antes de acontecer o erro Que isso daqui Não pode existir Tá? Então o Check Reserved Pode receber Os nomes dos bancos De dados Ou ele pode receber All Para checar Todos os bancos De dados Ou ele pode receber Common Para checar só Os objetos comuns Tá? Eu costumo utilizar O All Tá? Porque assim eu evito Digamos que eu desenvolvo No SQLite Amanhã passo A utilizar o MySQL É só eu vir aqui E mudar a string De conexão Colocou no Check Reserved Eu evito Que aconteça erro Na hora que eu mudar A string de conexão Ele vai para o outro Banco de dados Sem erro nenhum Tá? E aí depois Se eu quiser Do MySQL Para o Post E assim vai indo Eu garanto que A minha estrutura Vai estar Válida Para qualquer banco De dados Outra coisa Que tem aqui no DB Outra configuração É o Migrate Enable Tá? Então o Migrate Enable Ou é True Ou é False Tá? Então o que faz o Migrate Enable? Acredito que aqui também está explicado Deixa eu olhar aqui Migrate Enable Tá aqui ó Então o que é o Migrate Enable? O Web2Py Faz migração automática De dados Tá? O que que significa? Que quando a gente vier aqui E criar os nossos objetos Tá? Então aqui na aplicação de e-commerce A gente vai criar o Data Model Onde tem categoria Produto É... Pedido E itens do pedido A gente não vai precisar Abrir o banco de dados No gerenciador do MySQL Ou no gerenciador do SQLite E criar as tabelas Antes de usar Tá? E toda vez que a gente alterar O nosso Model A gente também não vai precisar Ir lá no banco E incluir Ou excluir os campos O Web2Py Vai fazer isso automaticamente Através da migração automática Tá? Então ele tem aqui Uma chave chamada Migrate Enable Igual a True Isso significa que a migração automática Está ligada Tá? O que que quer dizer? Toda vez que ocorrer um request Ou seja Toda vez que algum usuário Acessar o nosso aplicativo Ele vai fazer migration Ou seja Vai pegar os nossos objetos aqui Categoria Produto Vai lá no banco Vai verificar se os objetos existem Se os campos existem Se os tipos são aqueles E vai fazer qualquer alteração Que seja necessária Para que fique sincronizado Tá? Todos os campos que foram criados no Model Existam no banco de dados Todos os tipos e alterações Também existem lá Uma coisa é refletir na outra Só que isso tem um custo Tá? Isso aqui tem um peso Porque toda vez que o usuário se conectar Ele vai fazer essa checagem Então isso aqui A gente tem que desligar Quando colocar em produção Tá? Então quando for lá Fazer o deploy A gente desliga o migration Transforma ele para false Tá? Então por enquanto Essa aqui é a configuração Do banco de dados Outra coisa que a gente tem que configurar Então eu costumo criar aqui Eu costumo configurar O objeto de envio de e-mail Tá? Então config.mail.sender Tá? Então aqui eu vou dizer Quem que está enviando o e-mail? Tá? Então eu tenho aqui um e-mail Que eu É... Isso tudo está aqui no livro também Tá? Deixa eu mostrar para vocês Ahn E-mail e SMS Tá? Então nesse capítulo aqui Tem a configuração básica Da classe de e-mail Tá? Então ele recebe Server, sender e login Tá? Então essas são as três chaves básicas A gente vai usar aqui o gmail Para enviar e-mail Tá? Mas você pode usar qualquer outra estrutura Que você quiser SendGrid Quando você estiver mandando muito e-mail Utilize o SendGrid Ou um servidor próprio Se você quiser instalar um SMTP Na sua máquina Ou um Gmail Que é o mais fácil de configurar E de utilizar Tá? Então É... A gente Tem que configurar o usuário Qual é o endereço do servidor E as credenciais Tá? É... Então aqui a gente pode colocar isso Dentro do objeto de config Tá? Então O sender É quem está enviando esse e-mail Tá? Então eu vou colocar aqui Que o sender é É... E-commerce Arroba E-commerce Só um exemplo Depois a gente vai mudar Na hora que a gente ver Isso aqui funcionar Eu coloco uma conta válida aqui Tá? Config.mail.server Tá? Então Aqui a gente vai colocar o endereço SMTP de envio de e-mail Ok? Existe um padrão No Web2Py Que é pra gente poder fazer debug Tá? Então enquanto a gente vai fazendo debug A gente usa o servidor login Tá? O servidor login Ele não envia os e-mails Ele apenas imprime o e-mail pra gente E a gente vai lá e olha É... Como é que está o e-mail Depois a gente vem aqui E muda Para o SMTP Ponto Qualquer coisa Na porta É... Qualquer uma Tá? Então depois a gente muda E aí a gente tem o config Ponto mail Ponto login Tá? Então aqui vai vir É... O seu usuário Dois pontos A sua senha Tá? Então essa aqui é a configuração Do envio de e-mail Aí lá no meu config Eu também tenho o alt Né? Então config Ponto alt Ponto... É... Aí aqui eu posso colocar Uma série de É... Configurações Para os settings Da minha Da minha camada de autenticação Tá? Então config Ponto alt Eu vou colocar Por exemplo É... Se o meu aplicativo Requer Confirmação Tá? Então sei lá Requires É... Aprovam Então para o usuário Ser logado Ele tem que ser Aprovado True ou false Tá? Então eu tenho Config Ponto alt Ponto mailer Qual que é o objeto Que vai servir Para enviar e-mail Então isso aqui A gente já vai ver Já quando eu explicar A camada de autenticação A gente volta aqui E cria a configuração dela Tá? Por que que eu fiz isso daqui Nesse módulo Que eu chamei de App Settings Tá? Porque a nossa configuração Fica toda separada Quando você precisar mudar A configuração Você vem só aqui Tá? Você vem aqui Altera a sua configuração E pronto Ok? E aí ela é refletida No restante dos objetos Então a gente tenta Manter sempre chaves Dentro desse objeto De config E mantém ele aqui Para ser usado depois É... Agora a gente passa A criar o objeto De banco de dados Mesmo Tá? E aí para criar Esse objeto A gente vai usar A variável de config Deixa eu ver se tem Pergunta aqui Ah tá Você puxa SMS Então Se você quiser Puxar SMS Você vai ter que usar Um serviço de terceiro Tá? Você vai ter que ter Uma conta lá Com a TIM Ou com o Fast SMS Que tem uma API Aí eles recebem SMS Para você E disponibilizam Tá? O que o ObtiPy Tem aqui na documentação É uma configuração Para você enviar SMS Tá? Deixa eu ver se eu acho Aqui Aqui ó Enviar SMS Então ele tem O SMS Utils Que faz envio De SMS Tá? Mas para isso Você tem que ter Uma conta Na sua operadora Tá? Então É... A sua operadora Vai ter que te dar Um login E uma senha Né? Então aqui já tem Um módulo Que faz essa conexão Inclusive funciona Para Claro E para TIM Né? Aqui no Brasil Você vai passar Aqui A sua Configuração Né? De SMS Quando você Criar o objeto E ele consegue Enviar SMS Tá? Para puxar SMS Aí você tem que ter Um serviço externo Ok? É... Aqui no Do ObtiPy Só funciona Para TIM Que está implementado Né? Dentro dessa classe Para TIM E para Claro Porque essas duas Operadoras Utilizam o mesmo padrão Que é utilizado Lá nos Estados Unidos Então essas duas Eu já testei Para Vivo Geralmente Quando você compra Uma conta Lá de Desenvolvedor Eles oferecem Uma biblioteca Python Aí você pega Essa biblioteca Coloca lá No seu Modules E aí você usa Essa biblioteca Python Tá? Mas eu aconselho Utilizar um gateway Tem um gateway Legal Que é o Fast SMS Né? Então Você pode usar O Fast SMS Tanto para envio Quanto recebimento E aí obviamente Você paga para eles Lá a taxa Dependendo da quantidade De fluxo Que você tem Ok? Mais para frente A gente vai ver A parte de envio De e-mail também Tá? Mas a gente já Viu aqui Como é que configura Quais são as Variáveis necessárias Para configurar Esse objeto Tá? Como que escreve É Fast Fast SMS Acho que é FastSms.com.br Não sei Ou .com É Bom Então Esse aqui é Objeto Storage A vantagem dele É que ele nunca vai dar Falso Né? Nunca vai dar erro Se a gente tentar Acessar uma chave Que não existe Ok? Vamos passar Para o Database Então O que que a gente Faria aqui? A gente criaria O nosso objeto DB Tá? O DB Pode ter qualquer nome Tá? Ele é só Uma referência Para a conexão Do banco de dados Você pode dar O nome que você quiser Não precisa ser do D Você pode chamar ele Por exemplo De meu banco Tá? Você pode ter O meu banco 1 E você pode ter O meu banco 2 E aqui você fazer Outra conexão Não importa É O nome que você dá Desde que você Sempre referencie ele Depois com esse nome Mas tem uma convenção Que é chamar isso aqui De DB Tá? Não só no Web2Pi No No Django No SQL Alckmin Geralmente você chama Isso de DB Em minúsculo Como eu havia falado Para vocês O Web2Pi Já coloca Para a gente Na memória Na Na memória não No ambiente De execução No environment Uma série de objetos Um desses objetos É a classe DAO Tá? A classe DAO A gente utiliza Para criar novas instâncias Da camada de abstração Ao banco de dados Tá? E a classe DAO Recebe parâmetros Tá? Que parâmetros São esses? O RI Pulse Size E o Check Reserved Check Reserved E também recebe lá O Migrate Enable Tá? Então a gente tem que passar Esses parâmetros E a gente cria uma instância Então normalmente você viria aqui E passaria lá Bom Quero conectar o MySQL Meu nome é tal Arroba Servidor Opa Arroba Servidor Dois pontos Usuário Barra Nome do banco de dados Acho que é isso aqui Tá? Então Geralmente você passaria aqui O RI E aqui você passaria Pulse Size Igual 10 Check Reserved Igual A Uma lista Contendo All E assim vai indo Você vai configurando Aqui o seu objeto E aqui dentro Você vai passando Explicitamente a configuração Como a gente criou O objeto aqui No primeiro módulo Do App Settings A gente criou Um objeto Chamado Config Dentro do config Dentro do config Tem um objeto Chamado DB Então só para mostrar Aqui de novo Deixa eu descomentar Isso aqui Notem que se eu vier Aqui embaixo E dar um print Em config.db Olha lá o que ele mostra Para mim Eu tenho uma chave Chamada Check Reserved Uma chave Chamada ORI Uma chamada Migrate Enable E uma chamada Pulse Size Tá? Então Como eu tenho Já essas chaves Dentro do meu objeto De config Eu não preciso vir aqui Na hora de criar A instância da DAO E digitar isso tudo De novo Tá? Eu só passo aquilo Lembre que eu falei Para vocês Que qualquer dicionário A gente consegue Desempacotar Chave E valor Então a mesma coisa De passar isso tudo aqui Explicitamente A gente pode fazer assim Asterisco Asterisco Config.db Então a gente vai estar Pegando esse objeto E jogando para lá Check Reserved ORI Migrate Enable E Pulse Size Tá? Então ficou muito mais simples A criação do objeto Da DAO Tá? Então está aqui o config Desempacota na hora de criar E pronto Aqui a gente tem o db Tá? Com o db criado A gente pode fazer Várias coisas nele Sei lá Pode mudar a propriedade Sei lá Se você quiser vir aqui Fazer db Ponto Migrate Enable Enable Igual a false Db Você vai mudando Você vai alterando Qualquer coisa Que você quiser Mas Isso tudo pode ser Dependendo do que você recebeu Tá? If Request Ponto Args Zero Igual Igual a um O db vai ser isso Ou então o db vai ser aquilo Então você pode fazer todas Essas coisas aqui Tá? No nosso caso Esse arquivo aqui Por enquanto Vai ter somente A criação do objeto De banco de dados Que é o db Tá? Então cria O nosso objeto De banco de dados E aí a gente passa Para o nosso Model de application Onde a gente vai definir Objetos Que serão usados Nesse aplicativo Tá? Esses objetos Serão objetos Por exemplo Para enviar e-mail Para autenticar E para criar Os nossos Serviços web Tá? Então Um exemplo aqui É a gente definir A nossa camada De autenticação Tá? Então Sempre lá no book Do Web2Py Tem a documentação Completa Então você vem aqui Em Access Control Então no capítulo De Access Control Tá explicado Tudo certinho Como é que funciona Toda a DAO A camada de alt Tá? Então aqui Tudo que você pode fazer Quais são as propriedades Quais são os formulários Que o usuário tem acesso Tá? Então Isso aqui tá Tá disponível aqui A gente já já vai ver Como é que funciona Mas para que isso aqui Esteja disponível A gente tem que ter Um objeto de autenticação Criado No nosso aplicativo Tá? Então para criar Esse objeto de autenticação A sintaxe é essa daqui Tá? Então a gente tem que importar A camada de alt Mais uma vez A camada de autenticação Não tá Por padrão No escopo global Diferente da DAO Tá? A DAO já é colocada lá Automaticamente A de autenticação não Por quê? Primeiro porque Não é sempre Que você vai usar Você pode criar Um site estático Um site Sei lá Que não tem Controle de usuário Então não faz sentido Sempre ficar importando E colocando aqui A camada de autenticação Tá? E você pode também Querer utilizar Outra ferramenta De autenticação Sei lá Você quer usar O Facebook só Então você Baixa o módulo Pai Facebook Coloca lá no seu módulo E usa só o Facebook Para autenticar Não utiliza mais nada Então uma opção é essa Agora no nosso caso A gente vai usar A autenticação Do próprio Web2Pai Então eu venho aqui E faço assim From Gluon.tools Import Alt Tá? Então tá aí Essa aqui é a classe Que faz A autenticação Aí eu tenho que vir aqui E configurar Minha camada De autenticação Tá? Então eu venho aqui Alt Igual a Alt E crio uma instância Notem que Alt Em minúsculo É uma instância Da classe Alt Isso a gente viu Na aula de orientação Objeto Tá? E aqui eu passo Parâmetros necessários Para Que essa classe Seja criada Tá? Qual parâmetro É obrigatório? Tá? Então primeiro A gente tem que ter Um banco de dados Db Tá? Então db Tem que ser passado Por padrão O db É o que a gente Acabou de criar Aqui ó Então a gente Criou no model Antes Então o nosso Db já tá lá Nosso aplicativo Já tá conectado Ao banco de dados Seja ele qual for E a gente já pode Passar ele Para a nossa Camada de autenticação Por que que ela Precisa de um banco De dados? Porque ela vai Precisa de tabela Para gravar o usuário Tabela para gravar Os grupos Promissões Sem Essas coisas Uma coisa que você Pode opcionalmente Fazer É criar um banco Separado Para ele Tá? Passa aqui O seu SQL Banco De usuários Ponto Db Então eu teria Um banco Separado Para usuários E outro banco Para autenticação Tá? Outra opção Seria você ter Um banco existente Imagina que aí Na sua empresa Você já tem um banco E nesse banco De dados Você já tem usuários Então você passa String de conexão Daquele banco Que já existe Tá? E aqui você coloca O migrate Enable Igual a False Tá? Sempre que você Tiver Banco Existente Migrate Enable É igual a False Porque senão Web2Py vai tentar Criar o banco Vai tentar Criar tabelas E você já tem Elas lá Tá? Então o migrate True É só quando você Quer que ele crie No nosso caso A gente não vai criar Banco separado Tá? A gente vai usar O mesmo banco Onde ficarão Produtos Pedidos Categorias É o que vai ficar Os usuários Tá? Então a gente passa O DB aqui Outra coisa Que a gente tem Que passar É o HMAC Key Tá? Então O que é o HMAC Key Ele é uma chave Né? Que é criada Para a gente Gerar a senha Do usuário Ok? Então pra manter A segurança Do aplicativo A gente não pode Ter acesso A essa senha Ela tem que ter Hash Tá? O hash dela Tem que ser criado De uma maneira Segura Pra que nem a gente Nem algum hacker Se por acaso Invadir nosso banco De dados Não consiga Acessar a senha De usuário Tá? Um exemplo clássico Disso aí É o aplicativo Que devolve A sua senha Pelo e-mail Você vai lá No botão Esqueci minha senha Aí você recebe No seu e-mail A sua senha É 1, 2, 3, 4 Se um dia Acontecer isso com você Saiba que aquele aplicativo Não é seguro Tá? Aquela ferramenta Que te envia A sua senha De volta Como texto puro Não é segura Tá? A não ser Que seja A primeira vez Tá? A sua senha Acabou de ser gerada Aí ele te informa Aquela senha Agora quando você Quiser lembrar a senha Se ele mandar A sua senha Pra você Não é segura Porque teoricamente O aplicativo Não deve saber A sua senha Ele não conhece A sua senha O que ele conhece É uma chave Criptografada E essa chave E essa chave Vai ser usada Sempre que você Digitar a sua senha No formulário Esse formulário Vai gerar Uma nova chave E as duas chaves Serão comparadas Se as duas chaves Tiverem o mesmo Fator de criptografia Você digitou A senha correta Se não Você digitou A senha errada Tá? Mas o aplicativo Nunca consegue Pegar a sua senha pura Tá? Essa aqui é a ideia Pra você ter Uma segurança De autenticação Até porque Na maioria das vezes Você usa a mesma senha Pra tudo, né? Imagine que você Usa 1, 2, 3, 4 Pro Gmail 1, 2, 3, 4 Pro Facebook Aí você se cadastra Num aplicativo qualquer E coloca 1, 2, 3, 4 Aí o cara Que é o administrador Desse aplicativo Ele tem acesso Ao banco de dados Se no banco de dados Dele A sua senha Tiver lá Pura Escrita 1, 2, 3, 4 O cara vai lá No seu Gmail E tenta autenticar Coloca seu usuário 1, 2, 3, 4 E ele vai lá E acessa seu e-mail Então é bom Tomar muito cuidado Quando você usa A mesma senha Pra tudo Por conta disso Mas pra manter O aplicativo seguro A gente faz Com que seja Criado um hash Então o Web2Pi Já utiliza Um validador Chamado Crypt Que usa O SHA1 Mais Salt Então São dois algoritmos De criptografia Juntos Pra garantir Que a senha Nunca consiga Voltar A O estado Original Então Ou você Cria uma chave Sua Uma opção Seria você Vire aqui E criar uma chave Sua Minha chave É banana Um exemplo É uma opção Você pode Colocar essa chave Aqui Ou se você Já tem um banco De usuários Existente Onde você Já fez a criptografia Desse Ele vai Procurar Procurar Uma chave Existente Ou ele vai Criar Uma chave Nova Se não tiver Chave E ele criar Uma chave Existente Ele vai Colocar Essa chave Dentro Da pasta Private Tem uma pasta Chamada Private Ele vai Criar Um arquivo Lá Esse arquivo Vai ser A chave De criptografia Se você Apagar Esse arquivo Ele vai Lá E cria Uma nova Chave Ok Lembrando Que Essa chave Tem que ser Sempre a Mesma Para que os Usuários Consigam Autenticar Se você Deletar Essa chave Você está Invalidando O login De todo Mundo Ninguém Mais consegue Fazer Login Se a Chave For Deletada Aí os Usuários Terão Que ir Lá E clicar Em relembrar Senha Para que O sistema Gere Uma nova Senha Para eles Ok Então Isso Aqui É o que Você Precisa Passar Para a Criação Do objeto De Autenticação O Banco De Dados E O HMEC Key Tá Você Pode Também Criar Campos Adicionais Na Camada De Autenticação Tá Então O padrão Do Web2Py É que Ele crie First Name Last Name E-mail E-password Então Primeiro Nome Último Nome O E-mail Do Usuário E A Senha Do Usuário Mas Você Pode Colocar Campos Adicionais Tá Então Você Pode Vir Aqui Faz Assim Alt .settings .extra E Aqui Você Diz Qual É A Tabela Que Você Quer Colocar Campos Adicionais Como Por Exemplo Alt User Tá Só Por Exemplificar Aqui A Gente Tem A Tabela Alt User Que Ficam Os Usuários Tem A Tabela Alt Groups Que Ficam Os Grupos Tem A Tabela Alt Membership Que Fica Qual Usuário Pertence A Qual Grupo Tem A Tabela Alt Permission Que Ficam Permissões Específicas Ao Banco De Dados Tá Então Aqui Você Pode Colocar Coisa Mais Em Qual Uma Dessas Tabelas Por Exemplo Alt Groups Ela Só Tem O Nome Do Grupo E Descrição Dele Mais Nada Membership Tem Um Campo Pro Usuário E Campo Pro Grupo Pra Você Relacionar Os Dois Tá É Só Isso E Alt User Tem Nome Último Nome E-mail E senha Então Você Pode Querer Colocar Campos Adicionais Aqui Então A gente Passa Aqui Uma Lista De Campos E Ele Coloca Lá Sei Lá No Nosso Exemplo Aqui O O Endereço Ele Vai Comprar Na Loja Então Ele Vai Ter Que Cadastrar Um Endereço De Entrega Então A gente Pode Colocar Um Endereço Aqui Dentro A gente Coloca Dentro Do Extra Fields O Extra Fields É Uma Lista De Campos Do Web To Pi Então Eu Já Vou Mostrar Daqui A pouco Como Isso Funciona Por Enquanto Deixo Comentado Depois Que A gente Cria O Objeto Que Vai Servir Para Essas Feituras De Lembrar Aqui Restrições Se A Gente Requer Aprovação Na Hora Do Registro E A Gente Tem Também Um Que É Se Ele Já Pode Fazer Login Ou Se Tem Que Esperar Ele Confirmar Então Tem Algumas Configurações Que Podem Ser Feitas Uma Que Eu Costumo Utilizar É Da Confirmation Tá Então Tá Aqui Confirmation Tá Mais Pra Cima Aqui Ou Não Tá Aqui Né As Vezes Tem Alguma Coisa Que Não Tá Na Documentação Pera Então Quando For Assim A Gente Vai Lá No A 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 Que O Nome Dessa Chave Aqui Me Deu Um Branco Pera Aí Tá Aqui Models DB Aqui Tem um Exemplo Com Bastante Coisa Configurada Tá Então Aqui Tá O Alt Deixa Eu Pegar Aqui Aqui Ó Confirmation Não Verification Então Alt .7 Deixa eu Ter copiado Aqui Ó Pra Ficar Mais Fácil Lá Vou Deixar Ele Aberto Aqui Volta Aqui Ó Então Aqui São Settings Da Camada De Autenticação Tá Então Isso Aqui Quer Dizer O Que Quando O Usuário Se Cadastrar Ele Precisa Confirmar Esse Cadastro Tá Ele Precisa É Ir Lá No E-mail Recebe Um E-mail Dizendo Olha Pra Você Ser Um Usuário Precisa Clicar Aqui Etc Então Você Pode Colocar Isso Aqui True Se Deixar Por Enquanto Aqui False Registration Requires Approval Se Um Administrador Precisa Lá E Apovar Esse Cara Se Reset Password Requires Verification Ou Se Ele Vai Ter Que Verificar Duas Vezes Quando Ele Quiser Checar A Senha Eu Não Vou Usar Nada Disso Só Vou Deixar Aqui Pra Vocês Verem Como É Que Funciona É Um Outro SETTING Importante Que Tem Pra Classe De Autenticação É O Out SETTINGS Ponto Mailer Que Diz Pra Gente Quem É Responsável Por Enviar Esses E-mails Para O Usuário Quando Ele Faz Login Quando Ele Quer Relembrar A Senha E Esse Tipo De Coisa Então Aqui A Gente Pode Ou Setar Um Objeto Novo Ou A Gente Pode Dizer Que É Um Outro Objeto Por Exemplo Eu Dizer Que O Out SETTINGS Ponto Mailer É Um Objeto Que Eu Vou Chamar De Mail E Aí Eu Crio Esse Objeto Aqui Mail É Igual Uma Instância De Mail Só Que Pra Isso Eu Tenho Que Importar A Classe Mail Então Lá No Tools Além De Mail Mail Com Anexo Então Esse Objeto Tá Dentro Do Tools Ok Então Eu Crio Esse Objeto Mail Aqui E Configuro Ele Então Eu Venho Aqui Mail Ponto Settings Ponto Send Aí Eu Tenho Que Fazer Mail Ponto Settings Ponto Server E Mail Ponto Settings Ponto Login Então Só Essas Chaves Que Eu Tenho Que Configurar Então Aqui Eu Coloco A Configuração Desses Caras Lembrando Que A Gente Está Preferindo Deixar As Configurações Máximo Possível Aqui Nesse Arquivo Então Eu Vou Utilizar O Config Para Isso Config.mail Ponto Sender Config.mail Ponto Server E Config.mail Ponto Login Então É Só Replicar Esses Caras Para Cá Então Eu Tenho O Sender Tenho Aqui O Server E Tenho Aqui O Login Por Que Eu Estou Fazendo Assim Toda vez Que Eu Quiser Mudar Alguma Coisa Sei Que Está No App Settings Não Está Em Nenhum Outro Lugar E Se Eu Quiser Pegar Esse App Settings E Transformar Por Exemplo No Arquivo .in No .xml Vai Ficar Muito Mais Fácil Então É Sempre Recomendado Fazer Assim Então Tenho Aqui O Objeto De Autenticação Criado Crio Um Objeto Que Envia E-mail Uma Classe Especializada Para Enviar E-mail Digo Que A Minha Camada De Autenticação Utiliza Esse Objeto Aqui Para Enviar E-mail É Esse Mailer Lembrando Que E-mail E Aqui Eu Confiro Configuro Ele O Sender Dele Pode Ser Outro O Servidor Pode Ser Outro E Eu Vou Usar Esse Cara Só Quando Quiser Enviar Newsletter Aquele Outro De Cima Eu Uso Só Quando For E-mail Interno Então Eu Posso Ter Várias Instâncias Dessa Classe Aqui Terminei De Configurar Minha Camada De Autenticação Coloquei Os Campos Extra Que Que a gente Vai Colocar Aqui Depois Configurei Todos Esses Detalhes Que Estão Aqui Na Documentação Bem Detalhados Dependendo Do Que Você Quiser Fazer Você Vai Ter Que Chamar Um Método Que Está Dentro Do Out Define Tables Então O Out Define Tables É O Momento Em Que Você Já Criou Uma Instância De Out Você Já Configurou Já Disse Quais São Os Campos Extras Que Você Quer Quando Você Chama O Define Table Você Vai Dizer Para Ele Olha Vai Lá No Banco E Cria Para Mim Essas Tabelas Se Elas Não Existirem Se Elas Já Existirem Você Simplesmente Defina Elas Para Mim Como Objetos Para Utilizar Durante O Meu Programa Então Basicamente É Isso Aqui Se Você Quiser Que Ele Cria Um Nick Name Um User Name Você Pode Vir Aqui Fazer Assim Username Igual True Aí Ele Coloca Um Campo A Mais Que É Quando O Usuário Ao invés De Se cadastrar E ter Que Colocar Somente O E-mail Ele Vai Ter Que Colocar O E-mail E Também O Nick Né Tipo Vou Ter Que Colocar Rocha C Bruno Que É Que Eu True Ele Não Cria Esse Campo E Aí O Padrão Fica Sendo E-mail E Senha Tá Uma Outra Configuração Opcional Que Você Pode Fazer Antes Do Define Tables É O Seguinte Imagine Que Aqui A Gente Cria Um Campo Novo Que Ponto Cetix Ponto Login Field Igual A Passa o Nome Do Campo CPF Tá Então Digamos Que O Campo Chame CPF Então Você Configuraria Isso Daqui Antes De Fazer Define Tables Define Tables É A Última Coisa Que A Gente Faz Na Alt O Que Eu Estou Deixando Comentado Que A Gente Não Vai Usar Aqui Mas Eu Deixo Aqui Como Exemplo Para Futura Referência Fez Define Tables Nosso Objeto De Autenticação Tá Pronto Para Ser Usado E Para Autenticar Os Usuários E Tudo Mais Ok Deixa Eu Só Ver Que Pergunta Deixa Eu Dar Uma Olhada Aqui Tem Bastante Pergunta Ah Tá O Captia Captia Também É Possível Colocar No Login Tá Então Aqui Na Documentação Tem Você Utilize Captia Aqui Você Precisa Se Cadastrar No Recaptia Tá É Uma Ferramenta Do Google Você Vai Lá Em Google . Recaptia .com E Aí Você Se Cadastra Lá Você Vai Receber Uma Chave Pública E Uma Chave Privada Aí Você Pega Esse Código Aqui Vou Deixar Ele Comentado Lá Também Você Pega Esse Código Aqui Você Importa Também O Lugar Depois Que Ela Já Está Criada Tá Eu Vou Deixar Comentado Também Ok Você Vem Aqui Na Verdade Eu Vou Importar De Novo Porque A Gente Não Vai Usar Agora Teria Que Criar Uma Chave Aí Eu Faço Assim Alt.settings.captia Igual A Recaptia Passo O Objeto Request Para Lá Para Que A Recaptia Consiga Receber O Código Que O Feito Isso Quando O Visar Login Ele Vai Ser Obrigado A Colocar O Captia No Login Dele Eu Tenho Um Exemplo Funcionando Deixa Mostrar Para Vocês Acho Que Está Aqui No Web De Slice Não Lembro Se Está Ativado Mas aqui no register, olha lá, ele colocou pra mim esse, o capt aqui que é o recapt do Google, tá? Então aqui é a configuração que a gente faz lá, e aí você diz se o recapt tá ativo pra login, pra register, pra onde que você quer colocar, se você quiser que sempre tenha no login, a gente tem que ativar ele aqui pro formulário de login também, tá? Então a maneira de ativar também tá aqui na documentação, deixa eu achar aqui, ah, ele recebe outras coisas também, né, como por exemplo opções do tipo, o tema que você quer usar, tudo isso o Google que oferece, tá? E aí no alt.settings, você vai dizer, é alt.settings.login.recapt é igual a true ou false, tá? Então é isso. Depois a gente ativa também, na hora que o aplicativo estiver desenvolvido aqui, pra ver como é que funciona. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui antes do intervalo. É, já tentei montar um pequeno editor de perfil, para o usuário redefinir a senha, minha app sempre salva a senha sem o cript. Ah, tá. É, o que acontece? Pra que ele salve com o cript, o seu formulário é que tem que ter o validador cript, tá? Então, pro padrão, o formulário já vem com o validador cript. Mas a gente consegue fazer isso também na mão, tá? Então eu posso mostrar pra você depois, a gente importa o objeto cript, e aí antes de gravar, coloca a validação. Aí aquela senha pura que o usuário gravou, ele passa pela criptografia e é colocado no banco, tá? Isso daí, eu posso mostrar depois que a hora que a gente falar de validators, aí eu mostro como é que funciona, tá? Antes do intervalo, só um segundinho, deixa eu só mostrar pra vocês o seguinte, ó. O que a gente fez aqui, ó, configuração, conectamos ao banco de dados, configuramos a camada de autenticação e o objeto que envia e-mail, tá? Por enquanto a gente tá configurado pelo log, e a gente tem aqui o alt.defineTables, tá? O que que acontece? Com isso, eu já posso vir aqui, ó, deixa eu acessar aqui o Web2Py, deixa eu ver se eu tô no lugar certo, tô, python.web2py.py, menos a, um, dois, três, quatro, menos n, pra ele não executar o cron, tá? Então tá aí, tá executando o Web2Py, ok? O nosso aplicativo, a instância do Web2Py já tá online, se eu vir aqui agora em localhost 2.8 mil, ele vai entrar na aplicação Welcome, tá? Que é a aplicação Default, é, por enquanto. É, depois a gente vai mudar. Se a gente mudar aqui, por nome do aplicativo que a gente tá desenvolvendo aqui, ó, e-commerce, e-commerce, é, notem que o nosso controle, ó, a gente não tem o controle Default, então vai dar erro, certo? Só que é o seguinte, primeira coisa, a nossa pasta de database, deixa eu acessar ela aqui, curso de olho, Web2Py, Application, e-commerce, tá? Então tá aqui a nossa estrutura. A nossa pasta de database, ó, está vazia, tá? Não tem arquivo nenhum aqui ainda. É, quando o usuário, terminando de desenvolver, quando a gente fizer o primeiro request, tá? Então vir aqui, vou chamar, e-commerce, fiz o primeiro request, vai dizer, ó, controle é inválido, Default Index, tá? Mas ele já executou os módulos, tá? Então se a gente entrar em database agora que tava vazio, olha só o que acontece. Ele já criou pra gente o banco de dados que não existia, ó, e-commerce.db, tá? Lembrando que e-commerce.db é o nome que a gente colocou aqui, ó, na config, tá? E-commerce.db, e que a gente passou aqui, desempacotando esse objeto aqui no, é... na conexão com a DAO, tá? Então, ele já criou o banco pra gente, tá? Além do banco, ele criou um arquivo chamado SQL.log, tá? O SQL.log é um arquivo que vai armazenando toda a operação SQL que a DAO vai fazendo nas migrações automáticas, tá? Então ele viu que o banco não existia, ele criou o banco. Como a gente tá setando a alt, né, e tá mandando o alt rodar o define tables, o que que ele fez? Ele criou as tabelas padrão da alt. Então como eu falei, alt user com todos os seus campos, alt group, alt membership, alt permission, tá? E alt event, tá? No event grava toda vez que o usuário faz login e log out. Fica o evento aqui, quando ele altera o perfil, tá? Aí tem a tabela de cast também, mas é um negócio que a gente também não vai usar, que é um servidor central de autenticação. Eu posso falar depois como é que funciona, mas eu não tenho esse conteúdo no curso, tá? Mas tudo que acontecer de migração de dados fica nesse arquivo, tá? Então aqui é a linguagem SQL, não sei se todo mundo conhece SQL, mas isso aqui é o comando que foi enviado para o banco de dados, ok? Além disso, tem um monte de arquivo aqui, que é o arquivo que ele gera, tá? Tem um hash aqui, ó. O nome da tabela, .table, tá? Muito importante, esses arquivos não podem ser perdidos, tá? Eles são os arquivos de migração. Se você perder esse arquivo, você corrompe a migração do banco de dados. Tem como recuperar, né? Tem um script lá que a gente consegue refazer a migração, mas dá um trabalho. Então o ideal é que você não mexa nesses arquivos, tá? Para cada tabela que a gente criar, independente do banco de dados, vai ter um arquivo de migração. E é interessante fazer backup dele sempre, tá? Mas é interessante também não mexer nesses arquivos. Ele geralmente tem o nome da tabela, né? E o hash que representa o banco de dados. E ele é um Python Pickle, né? Um arquivo do Python que tem a representação da tabela em forma binária, né? Então é isso daqui, ó. Então notem que os comandos SQL estão aí dentro. A estrutura dos arquivos. Só que ele é um formato Python Pickle. A gente não mexe nele. Mas ele é muito importante para que o Web2Py consiga refazer a migração sempre. Tá ok? Então aqui a gente já tem a nossa parte de autenticação pronta. Se eu abrir esse banco aqui no meu SQLite Manager, tá? Vou abrir aqui no meu SQLite Manager, ó. É uma ferramenta que você pode instalar tanto no Windows quanto no Linux. Se chama SQLite Man. E aí você abre aqui um banco SQLite, tá? Vou abrir ele aqui. Deixa eu voltar aqui na pasta do projeto aqui, ó. Julio 2012. Curso Julio, Web2Py, Applications, E-Commerce, Databases, tá aqui, ó. E-commerce.db, tá? Então notem. Ele vai mostrar que eu tenho seis tabelas criadas. Clico na tabela e ele mostra que ela está vazia, que não tem usuário nenhum. E posso até fazer alterações na tabela aqui, tá? Se eu quiser vir aqui e alterar a tabela, incluir campo, etc. Só que a partir do momento que eu começo a fazer a alteração aqui, eu tenho que vir aqui no meu banco, né? E dizer que o migrate está desligado, tá? Ou eu desligo o migrate, coloco ele para false para todas as tabelas, ou somente aqui, tá? Eu posso vir aqui e dizer que o migrate aqui é igual a false. Ah, e somente da autenticação ele não faz migração, tá? Então a gente tem esse controle, ok? Então a gente vai fazer um intervalo. Ah, deixa eu só responder essa outra pergunta aqui. Pera aí. Até quando você manterá os vídeos? Ok. Tempo indeterminado, tá? Então isso quer dizer que enquanto o curso existir, o vídeo está lá para todos os alunos acessarem, tá? Você não tem inspiração. Mas, só para termos aí, uma condição, né? Para que eu não fale com ninguém por algum motivo, eu garanto que vai ficar seis meses lá, tá? Então pelo menos seis meses, depois que terminar o curso, eu garanto que o vídeo vai estar lá, tá? Mas a verdade é que alunos que fizeram a minha primeira turma há dois anos, ainda estão acessando os vídeos antigos lá, numa boa. Tá? Então é isso. Vai estar sempre disponível enquanto o curso existir. No mínimo seis meses, beleza? Então agora a gente faz um intervalo, certo? Quando a gente voltar do intervalo, eu vou mostrar como é que a gente vai interagir com esses objetos. Inserir registros, consultar registro, fazer query, filtros, essas coisas todas de acesso a banco de dados, tá? E aí a gente vai criar aqui as nossas outras tabelas, que vão ficar no nosso módulo de objetos, tá? Categoria, produto e assim vai indo, ok? Então é isso. A gente volta às treze horas. Na verdade, às treze e oito, né? Agora é meio de oito. Treze e oito a gente recomeça. Bom intervalo aí, bom almoço para todo mundo. Tchau. 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 Tchau.